Bom dia a todos, meu nome é Pedro Pinsen, eu sou jornalista, repórter do Senado, e a gente está aqui hoje por conta da semana de valorização da pessoa com deficiência do Senado para falar especificamente sobre o capacitismo, sobre o que é isso, sobre o que a gente pode fazer para combater, sobre o que a gente pode fazer para melhorar esse cenário. Anualmente o Senado realiza na primeira semana de dezembro a Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência com o objetivo de sensibilizar os públicos interno e externo acerca da acessibilidade e da inclusão da pessoa com deficiência. Esse ano é a 14ª edição dessa semana e ela está alinhada com a campanha Capacitismo Não Tem Vez, que o Senado também está promovendo. A gente já teve duas rodas de conversa com servidores e hoje a gente está promovendo essa live. Então eu vou apresentar aqui os nossos convidados, as pessoas que nos estão honrando com a sua presença. Começando com o senador Flávio Arnes, que é senador da 56ª Legislatura, atual presidente da Subcomissão Permanente da Pessoa com Deficiência, foi relator do Estatuto da Pessoa com Deficiência da Lei Brasileira de Inclusão durante o primeiro mandato dele como senador. Obrigado, senador. Por favor, suas palavras para iniciais de saudação. Obrigado. Eu quero cumprimentar você, Pedro, também a Mariana, as duas Marinas, a Marina Rosa e a Marina Batista. Mariana. Como? Mariana. Duas Marianas. Mariana. Ah, duas Marianas. Está certo. É isso mesmo. O prazer é nosso. Eu só queria fazer um adendo aqui rapidamente. Eu também sou pessoa com deficiência, eu tenho paralisia cerebral desde que eu me entendo por gente. Então, eu acho importante fazer esse adendo aqui no início da nossa conversa. Mariana Rosa. Mulher com deficiência, jornalista, integrante do coletivo feminista Ellen Keller, educadora e ativista pelos direitos das pessoas com deficiência. Também é mãe da Alice, que tem paralisia cerebral. Então, por favor, Mariana, suas primeiras palavras. Bom dia para todos, para todas. É um prazer também estar aqui hoje. É um prazer conversar com todo o senador, as colegas mares. Cumprimento. Diálogo aqui hoje. Nós agradecemos. Mariana Turquato, formada em administração e atualmente faz mestrado em políticas públicas em Berlim. Desde que nasceu, seu nome sempre acompanhou algum comentário sobre deficiência. A catarinense, 28 anos, criadora do Vai Uma Mãozinha aí, que é o maior canal sobre deficiência do YouTube Brasil e considerada uma das principais vozes pelo ativismo da pessoa com deficiência no país. Obrigado, Mariana. A palavra é sua. Muito obrigado por esse convite, por estar aqui com uma pessoa também com deficiência. E com mais essas mulheres. Obrigado. Pelo convite, é uma honra estar aqui. Nós que agradecemos. Marina Batista, graduada em design pela Facamp e pós-graduada em design estratégico de marcas pela mesma instituição. É responsável pelo Rodando pela Vida, que é um trabalho que ela faz voltado para o protagonismo da pessoa com deficiência. Referência na luta contra o capacitismo no Twitter. Debate experiências e opressões vividas pelas pessoas com deficiência. Marina, por favor. Não ouço. Não ouço. Está mudo, Mari. Está mudo. Perdão, gente. Agora. Gente, eu só queria... Eu esqueci de fazer a minha audiodescrição. Posso fazer? Pode. A vontade, Mariana. Ai, desculpa, Mariana, por te cortar, mas eu me toquei agora. Bom, eu sou uma mulher branca. Estou aqui com fundo desfocado, branco, atrás de mim. Estou com uma camisa verde estilosa, com uns negocinhos brancos, com uma estampa. E estou maquiada um pouquinho, assim, para ficar mais bonita. Mas, na verdade, estou usando uma bermudinha de pijama por baixo. Obrigada, Mari. Então, Mariana. Mariana, por favor. Palavra sua. É, bom, vamos começar pela audiodescrição, né? Bom, eu sou uma mulher branca, cadeirante. Eu sou uma mulher branca, cadeirante. Até a de mim está minha cadeira. Até a de mim está minha cadeira. Eu tenho paredes mistradas. Tenho paredes mistradas. Com cores verde, roxo e estinta. Eu uso um batom vermelho. Eu uso um batom vermelho. Os olhos são pretos. Eu estou... Os olhos são pretos. Minha cabelo é preto. Ele está mais ou menos um pouco abaixo do ombro. Eu estou usando uma blusa ombro a ombro, com bolinhas brancas e ela é preta. Bom, gente, eu queria dar bom dia para todo mundo. Agradecer pela oportunidade de estar falando sobre capacitismo. Eu vim da internet também, relatando primeiras experiências minhas. Eu escrevo sobre vivência com pessoa com deficiência desde meus 15 anos. Hoje eu estou com 36. Então, já tem um bocado de tempo que eu estou nessa luta falando sobre normalização da vida da pessoa com deficiência. Desmistificando o senso comum das pessoas. E é uma oportunidade ímpar de estar falando aqui na TV Senado sobre capacitismo. E essa é uma oportunidade importante, porque a gente pode trazer um tom acima e dar mais relevância à questão no sentido de política pública e de visibilidade da causa. É isso? Nós que agradecemos. Então, a gente está discutindo o que aqui? A gente está discutindo capacitismo. Você que está escutando, que está ouvindo em casa, você sabe o que é capacitismo? Você já ouviu esse conceito alguma vez na sua vida? Ele seria um conceito como uma atitude preconceituosa contra as pessoas com deficiência, porque elas não se encaixam num padrão corporal, vamos dizer assim, ou quando você imagina que a pessoa com deficiência não possa trabalhar, não possa namorar, não possa fazer as coisas triviais, vamos dizer assim, que uma pessoa que não tem deficiência realiza com tranquilidade e sem problema algum. Ou então, quando você usa algum termo que você acha que está sendo agradável com a pessoa, dizendo que ela é um exemplo de superação, que ela é uma coisa assim fora do normal, quando, na verdade, ela é uma pessoa normal como qualquer outra, correto? Só que ela tem uma deficiência no combo dela, como outras pessoas têm outras coisas em seus respectivos combos. Se eu tiver errado, por favor, alguém levante a mão e fala, Pedro, você está falando besteira. Alguém tem alguma coisa a dizer sobre o conceito? Por favor, alguém? É isso mesmo? Eu acho que você resumiu muito bem, Pedro. O capacitismo é o preconceito, é a discriminação. Ele está para a pessoa com deficiência, como o racismo está para a pessoa negra, o machismo para a misoginia, que discrimina a mulher, entendeu? Então, eu acho que é isso mesmo, você resumiu muito bem. Muito obrigado. A questão é, as pessoas não estão acostumadas com compreender que as atitudes são capacitistas, porque o termo até é razoavelmente recente, e a discussão está sendo, ganhando uma luz agora, nos últimos anos, mas é um sentimento de discriminação que existe no comportamento das pessoas, referente ao comportamento das pessoas, há muitos anos, desde que existe pessoa com deficiência no mundo, praticamente. Sim. Então, assim, é só uma discussão. Que é nova, porque o termo está ganhando luz agora, mas o incômodo da discriminação, ele sempre existiu. A questão é que o incômodo ganha um nome. Entendi. Bom, quem tiver dúvidas, quem tiver perguntas a fazer, quem quiser contribuir com o nosso evento, o chat do YouTube está aberto. Ao final do debate, a gente vai tentar responder algumas perguntas que venham do público externo. A participação da senadora Mara Gabrilli, que foi citada aqui, vai ser por um vídeo gravado, até por conta da questão da Covid, enfim, mas ela fez questão de participar do nosso evento. Ela, que, como disse o senador Flávio Arnes, é presidente da subcomissão temporária sobre doenças raras e foi relatora do Estatuto da Pessoa com Deficiência à Lei Brasileira de Inclusão, na Câmara, quando ela era deputada no exercício do seu mandato. Então, a gente agora vai exibir um vídeo da senadora Mara Gabrilli. Olá a todas e a todos. É com muita felicidade que eu participo desse encontro, nessa semana em que comemoramos o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E é com muita alegria também que eu recebi a notícia dessa campanha do Senado de combate ao capacitismo. Ainda hoje é comum a gente se referir às pessoas que não possuem uma deficiência como pessoas normais, entre aspas. Isso acontece por conta da construção social de um corpo padrão. Muita gente ainda subestima a capacidade de pessoas em virtude de suas deficiências. O capacitismo, ele define erroneamente a pessoa pela sua deficiência. Mas a pessoa é muito mais do que aquele impedimento físico, sensorial, intelectual ou mental, que adquiriu ao longo da vida ou nasceu com ele. Por isso, é tão importante discutirmos o capacitismo. Esse debate, ele chega em um momento bastante preocupante, em que a gente está vivendo um desmonte da política para pessoas com deficiência, em todas as esferas, com base em capacitismo. Um desmonte com base em capacitismo. E isso, muitas vezes, acontece por maldade. E até crueldade mesmo. Quando a pessoa desqualifica a outra por conta de um impedimento. Acabando por discriminar e excluir. Mas também, há aqueles que fazem por puro desconhecimento. Ou por preconceitos inconscientes. E por essa razão, a sociedade precisa debater o assunto. Por isso que eu parabenizo o Senado pelo tema. Até para que haja um conhecimento amplo dos direitos das pessoas com deficiência. Por exemplo, estudar a Lei Brasileira de Inclusão. Que eu tive a oportunidade de relatar ainda na Câmara dos Deputados. Entre outros aspectos, ela reforça o direito de participação da pessoa com deficiência na sociedade. E combate qualquer forma de discriminação. E ainda assegura acessibilidade como um direito fundamental. A Convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência. Ela trouxe, em 2006, um outro olhar. E um outro modelo. Que é o modelo biopsicossocial. Segundo o qual, a deficiência está no meio. A inclusão, ela não pressupõe o CES. Se ele puder, se ele melhorar, se ela tiver condições. Não. A inclusão, ela necessita de um Estado eficiente. Que derrube as barreiras físicas e de comunicação. E que combata qualquer forma de discriminação. E ofereça todas as condições para o ir e vir. Para o acesso a todos os serviços oferecidos. E para a população em condição de igualdade. Quando uma cidade melhora para quem tem uma deficiência. Ela fica muito melhor. Muito mais humana. E acessível para toda a população. Todo mundo ganha. Por fim, para exemplificar um pouco sobre isso. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Experiências próprias. Por exemplo, durante a eleição. Muitas pessoas pegaram o meu santinho. E disseram. Puxa, eu não vou votar em uma pessoa que não se mexe. Ela não vai conseguir fazer nada. Isso é capacitismo. Porque está julgando pela minha deficiência. Sabe que quando eu fui nomeada como secretário da pessoa com deficiência. Da cidade de São Paulo, em 2005. Meu primeiro chefe de gabinete. Foi o Guilherme. Uma pessoa cega, o Guilherme. Como a secretaria era recém-criada. E não tinha previsão pela gestão anterior. A gente teve que buscar, inclusive, um espaço. Para a gente desenvolver o trabalho. Um dia, surgiram dois espaços para visitar. Eu pedi para o Guilherme ver um deles. Enquanto secretário adjunto. Que era o Renato. Que não tinha deficiência. Estava vendo outro. Logo depois, eu me peguei pensando. Que eu poderia ter colocado o Guilherme em uma situação constrangedora. Afinal de contas, eu havia pedido para um cego ver um local. Mas ele foi. E não falou nada. E quando os dois voltaram. O adjunto me disse. Achei bacana o espaço. Eu acho que a gente cabe nesse espaço. Ele só falou isso. O Guilherme, em conversação, ele me fez uma descrição tão minuciosa. Ele falou sobre o número de mesas. Ele falou dos banheiros. Ele falou da acústica. Ele falou da vista das janelas. Ele falou da circulação interna. Ele falou do ar, do piso. Enfim, ele, de fato, olhou com atenção o local. Por isso, eu costumo dizer que os limites que equivocadamente colocamos no outro. São limites da nossa cabeça. Aquilo que o Guilherme não viu, ele perguntou. Agora, não tem vergonha nenhuma da gente perceber que, mesmo de modo inconsciente, temos algum preconceito. A vergonha está em não querer derrubar esse preconceito. Olha, um beijo a todos vocês. Um ótimo evento. E, mais uma vez, parabéns a todo mundo que está envolvido e engajado nessa campanha. Chega de capacitismo. Capacitismo, para começar, é tão estrutural quanto o racismo. Então, assim, quando você pensa em políticas públicas, e recentemente eu vou falar mais disso, porque eu levantei essa bandeira na internet, que foi a questão da proibição dos canudos. É legal você fazer uma política sustentável. Isso é importante e eu levanto muito essa bandeira. Mas não é sustentabilidade nem ecologia quando você pensa de pensar, deixa de pensar no ser humano. E ser humano enlova pessoas com deficiência. Como é que você vai deixar abandonar um utensílio que foi criado para pessoas com deficiência? Como é que você vai proibir eles? Como é que você vai fazer uma política, seja ela estadual, municipal ou até federal, sem ver o recorte da pessoa com deficiência, sem ver como ela atravessa essa questão? E isso não foi pensado nas diversas esferas municipais. Simplesmente proibiram o canudo plástico. Não pensaram que canudo de papel fica ali e se dissolve. Não pensaram que canudo de metal queima a boca, não se dobra. Então, assim, esse é só um exemplo. E é um exemplo mínimo, mas muito prático e próximo da realidade da pessoa com deficiência. Principalmente aquelas que mais precisam de auxílio, que não conseguem fazer suas atividades sozinhas. Tipo eu. Eu não consigo. Eu dependo de ajuda física dos outros. Eu bebo com canudo quando eu estou deitada. Eu comprei um suplemento agora e ele já veio sem canudo. Era um canudo que vinha sempre. Como é que um suplemento clínico vai deixar de vir sem o canudo com o qual você tem que beber? Nem todo mundo consegue ter uma força facial para se adaptar ao canudo de silicone. A nossa mordida é diferente. Nossa boca, nosso músculo facial se comporta de forma diferente. Aí você fala. Ah, mas tem um bioplástico. Mas tem bioplástico que derrete. Tem bioplástico que você bota num refrigerante, num suco. Ele efervesse. Então, assim, não se pensou nessa questão. Isso é um exemplo de capacitismo extremamente estrutural. Porque a gente foi esquecido. A gente foi apagado dessa questão. Por mais que se tenha debatido, por mais que se tenha chamado a atenção. Mas não se exigiu em nenhuma lei que todos os comércios têm que ter uma cota de canudo, como se fez em alguns países lá fora. Uma cota de canudo plástico. Uma cota de canudo acessível para a pessoa com deficiência. Pode tirar uma dúvida. Ainda é assim? Lá fora ainda tem essa cota ou foi só no início da polêmica? Em alguns países ainda tem essa cota. Tá. Eles não tiram essa cota porque realmente existe essa preocupação com a população. E é curioso, para mim especialmente, que acompanho um pouco de perto, por curiosidade mesmo e interesse, que não se tenha pensado em pessoas com deficiência. Quando a gente tem uma das melhores leis de proteção à pessoa com deficiência no mundo. Brasil é um dos países em que legislação a pessoa com deficiência não é muito bem resguardada. É óbvio, existem falhas. Existem coisas que devem ser corrigidas. Mas em questão de comportamento, a nossa sociedade é extremamente capacitista. Então, se a gente não está na rua por puro capacitismo, porque falta de acessibilidade estrutural é capacitismo, como é que a gente vai ser lembrado? O nosso lugar é em casa. Ontem uma colega foi atacada por uma vizinha por capacitismo. Porque ela tinha que ficar em casa, ela não tinha que ficar saindo de casa. Estava sujando o prédio. Não por uma questão de cuidado com a Covid ou alguma coisa assim, pelo fato de ser uma pessoa com deficiência. Aleijado tem que ficar em casa. Foram essas as palavras da vizinha. Vamos falar aqui para mim. Como é que é? Qual é a frase, por gentileza? Aleijado tem que ficar em casa. É, muito difícil. Quantas vezes eu já não ouvi que eu sou aleijada? Eu também. Quantas pessoas... Desculpa, eu sou mediador, mas eu também. Pois não, desculpa. Não é só uma questão de terminologia. É a questão do senso comum. De que nós não devemos ocupar espaços. Nós não devemos ter nossa vida. Nós não somos pessoas, somos doentes. Então, assim, eu, por limitação, por exclusão da sociedade, posso acabar ficando mais em casa. Mas quem me vê, quem me acompanhar, vai ter uma noção do quão extenso o meu mundo é. Ou sou uma pessoa com interesse, com habilidade, com curiosidades. Capacitismo é de não te levar em consideração como pessoa. Ele te define pela sua deficiência. Um sentimento, se você me permite falar também, eu vou botar, humanizar um pouco essa discussão. Eu tenho habilidades, eu tenho conceitos, eu tenho boas ideias e eu tenho sentimentos também. Eu acho que é bom humanizar essa questão, é importante. Exatamente. Somos pessoas plenas, inteiras. Capacitismo não leva isso em consideração. É a pessoa que, simplesmente, o empresário que bota um lugarzinho no show para a pessoa com deficiência, porque tem que colocar por aí. Mas o lugar é péssimo. O lugar é péssimo, você não tem visibilidade, você não tem estrutura o suficiente para chegar até lá. Ele não faz um estudo de quantas pessoas com deficiência estão comprando o endereço e da superlotação. Eu já estive em shows superlotados na área com deficiência. Qual é o tipo de respeito quanto ao ser humano que você está tendo ali? Você não está sendo levado em conta como ser humano. Capacitismo é a sua escola não te dar acesso pleno a todas as estruturas da escola. É você ser deixado de lado com cafés com leite no seu trabalho. É eu, eu, Marina, ser formada, pós-graduada, não conseguir um emprego formal, porque existe uma cultura de subemprego nas cotas para a pessoa com deficiência. Isso tudo é capacitismo. Tá ótimo. Eu queria só fazer um depoimento rapidinho, essa coisa do subemprego. Quando eu passei, quando eu consegui trabalhar no Senado, eu estou na casa vai fazer 12 anos, todo mundo ficou assim estupefato, como se eu tivesse conseguido dar a volta ao mundo em pé, andando a pé. Sabe, caramba, você conseguiu, tarará. E hoje, 12 anos depois, é lógico que a gente chega com muito medo, com muito receio do que vai encontrar. Você muda de estado, você muda de realidade, você se afasta da família. E hoje a gente consegue estar 12 anos aqui tentando fazer o melhor para casa e para a comunicação pública. Enfim, eu só queria fazer esse depoimento rapidamente. Mariana Rosa, por favor, suas palavras a respeito dessa questão da visibilidade ao tema e o conceito de capacitismo. Eu queria que você falasse um pouquinho também, por favor. Claro. Eu penso que é importante a gente se atentar ao fato, e Marina já trouxe isso, de que o capacitismo, às vezes a gente tem essa impressão de que é só um jeito que fala, é uma atitude. E, na verdade, ele é estrutural e estruturante na nossa sociedade. A nossa sociedade é feita para nos colocar, nós pessoas com deficiência, de fora, para não termos o direito à participação. Então, e para que esse preconceito prossiga existindo dentro da gente, para que a gente seja socializado desde a mais tenra idade, inclusive as escolas especiais estão aí para provar isso, que nós somos seres exóticos, somos seres que devem ser tratados à parte. E aí, o que acontece? Quando a gente fala de deficiência, o que vem à mente? Qual é o sentimento que ocorre às pessoas? Vamos pensar isso juntos aqui, quem está nos assistindo. Quando a gente fala deficiência, às vezes as pessoas têm dificuldade até de dizer a palavra deficiência, elas ficam achando que precisam encontrar eufemismos, palavras mais suaves, como se deficiência fosse um xingamento. Então, eu acho que a gente tem que começar checando um minutinho intimamente e assumir intimamente a resposta que nos chega quando a gente fala deficiência, ou deficiente, ou pessoa com deficiência. Seja a resposta que vier, pensa sobre ela. Da minha experiência, como uma mulher com deficiência adquirida muito recentemente, e como mãe de uma criança com deficiência há sete anos, eu posso dizer que essa palavra, em geral, evoca nas pessoas termos como dificuldade, falta, problema. Às vezes vem junto um defeito, um demônio, né? Você está possuída, você precisa ser curada. Em outras, vem a vulnerabilidade. E é esse conhecimento do senso comum que atravessa as pessoas com deficiência cotidianamente. Imagina que sempre que a gente é recebida, recebem uma falta, uma dó, um desconforto, né? E também um lembrete da fragilidade da nossa existência, que a gente tenta esconder a qualquer custo. Nossa presença não costuma ser desejada, muito menos confortável. O que o senso comum entende com deficiência, é importante que se diga, não é a verdade. É só uma versão dos fatos. Uma versão que há anos a gente luta para recuperar. Não é um diagnóstico, não é uma característica que se carrega no corpo, não é a lesão que eu tenho no meu olho, não é a genesia do braço da Mariana, enfim, não é a falta, não é a falta da visão, da audição. Então, por exemplo, supor que a deficiência é uma falha do corpo, é o mesmo que a deficiência é um padrão de ser humano, de corpo a ser perseguido, né? Como se a gente fosse mercadorias produzidas em uma fábrica com código de barras, com controle de qualidade, e aquelas pessoas que não passam no controle de qualidade, elas vão para a sessão de pequenos defeitos, sabe? São descartadas. A gente está falando de gente, a gente está falando que as diferenças são as características mais potentes e mais marcantes da nossa humanidade. São o que garantem, inclusive, que a vida seja viável, que a vida se renove, que a vida seja imprevisível. E é por isso que nós somos 7 bilhões de pessoas no mundo e não tem ninguém igual a ninguém, né? Somos absolutamente inéditos o tempo todo. A deficiência não é o que está na pessoa, mas é o que se produz no encontro desse corpo ou desses corpos plurais que têm impedimento, que têm diferenças funcionais e com esse mundo, esse corpo... ...vivem uma coragem humana, um mundo que não abraça a diferença. A deficiência, então, é uma situação de opressão, é uma das maneiras que nós criamos para o acesso e para a participação de um grupo de pessoas em igualdade de condições com as outras pessoas. Isso faz com que a gente pense que são os indivíduos que precisam superar a sua condição e não é, né? A sociedade é que precisa superar as barreiras que estão progressivamente, continuamente, produzindo desigualdades. O mundo é que precisa de conserto, de reparo, né? Não as pessoas. As pessoas precisam de cuidado, precisam ter espaço, lugar para viver uma vida com dignidade e cuidar da que vai sustentar essa vida a partir de uma rede de interdependência. A gente precisa de uma política pública de cuidado, inclusive para as pessoas que têm maior nível de dependência, no caso das pessoas com deficiência. Não há que se esperar que uma pessoa com deficiência supere a sua condição ou alcance a independência, né? Essa palavra que não vale nem para a gente falar sobre o grito do Ipiranga, né? Há que a gente assumir a nossa interdependência e o cuidado como um princípio que organiza a vida. Então, compreender a deficiência a partir desse entendimento é que vai nos situar num conceito de deficiência no contexto social e não no indivíduo, né? Compreender o cuidado como um direito, como uma forma da gente proteger e levar adiante a vida sem produzir desigualdades, né? Inclusive, sem produzir discriminação. O direito de não ser discriminado está na nossa Constituição e é aí que a gente chega no capacitismo, né? Porque o capacitismo é a forma hierarquizada e naturalizada da gente conceber qualquer corpo como algo que deve funcionar, agir e se comportar de acordo com a biologia ou com o que avalia as pessoas em função da adequação dos seus corpos ou que foi definido como um padrão, sabe? A corpo-normatividade, né? como a gente diz. A pesquisadora Anaí Guedes de Mello, que é catarinense também e é uma mulher surda, ela diz que o capacitismo é um julgamento moral que associa a capacidade unicamente à funcionalidade das estruturas corporais. E aí o capacitismo se mobiliza para nos avaliar do que a gente é capaz, né? O capaz de ser, de fazer dentro daquilo que é considerado normal ou padrão. Então, o capacitismo é uma estrutura de opressão tão naturalizada que exclui a deficiência, inclusive, dos debates sobre gêneros, sobre raça, sobre sexualidade, né? Mantém a nós, pessoas com deficiência, invisíveis, inclusive das violências que a gente sofre. Ele é tão profundo que a gente tem dificuldade até de acessar dados oficiais, por exemplo, em que a deficiência seja um marcador relevante para a gente entender violência doméstica, para a gente entender acesso ao ensino e outros direitos. Então, é assim que historicamente o sistema mantém nossos corpos, nossa história, nossa voz, nossa memória aprisionados, né? Tentam retirar de nós, sistematicamente, a condição de sujeitos, de pessoas, né? Porque nos impõem, nos supõem como incapazes, né? Como pessoas que não vão conseguir fazer algo. Nós somos incapazes para a sociedade, aos olhos da sociedade, nós somos incapazes de aprender, de trabalhar, de desejar e de sermos desejadas, de cuidar, de amar, de sermos amadas. E quando nos notam, via de regra, como a Marina já disse, é pela pena, coitada da pessoa que podia ter sido alguma coisa e não foi, ela deu errado, ela falhou, ela não é gente, ela é um erro, ela é um desvio, ela é uma falta, ela é o que precisa ser evitado. Isso é o capacitismo. E o modo como nós estamos organizados em sociedade é produzido, é construído para que isso se repita indefinidamente. então nós somos impedidos de acessar a escola comum, supondo que nós temos uma condição muito específica, somos tipos muito exóticos de gente que precisam de escolas separadas, isso faz com que a gente não acesse as universidades, que por sua vez faz com que a gente não acesse o mercado de trabalho, que por sua vez resulta no fato de que temos hoje quase 80% das pessoas com deficiência em situação de pobreza. então acho que é importante a gente entender o capacitismo a partir de uma estrutura de opressão e de desigualdade. Pelo que você me fala, o que eu consigo depreender daí são duas coisas aqui rapidamente. Uma que a sociedade dependendo do que você pode oferecer para ela como deficiente te vê praticamente como um párea, você fica ali completamente à margem do resto, do mundo. E a outra é esse efeito dominó, porque a partir do momento em que você não tem acesso à escola, você não tem acesso à educação normal, vamos dizer assim, o resto fica complicado, então é bem difícil, não sei se eu estou falando besteira, mas enfim. Mariana Torquato, por favor, fala um pouquinho também sobre a importância da visibilidade e o conceito de capacitismo. Dez minutos, por favor. Bom, eu acho que a Mariana deu uma aula aqui sobre capacitismo desde o começo, eu acho que foi completo, eu queria trazer um pouco dos meus pensamentos sobre a fala das mares, eu acho que ficou bem claro que capacitismo é sim uma estrutura mantida que vem de como a nossa sociedade é montada e eu acho que é tão difícil a gente falar e trazer esse assunto à tona, até me baseando no post do Senado recentemente que fizeram sobre a campanha do capacitismo e os comentários eram simplesmente um poço de capacitismo e isso só me mostrou o quanto a gente ainda precisa de passinhos de formiga explicar para as pessoas o que é capacitismo, porque o capacitismo ele se veste de boas intenções, de elogios, de cuidado, sabe, de filantropia ainda, existe muito essa ideia de que inclusão e pessoa com deficiência e falar disso ainda é uma boa ação que é para pessoas caridosas que fazem isso, sabe, e não se pensa que existem milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro que passam por isso e que não deveriam, porque todo mundo perde quando essa pessoa não há uma estimulação da sua potência plena, quando já olha para essa pessoa achando que há um defeito nela, como a Mari muito bem falou, quando olha para essa pessoa achando que falta algo a ela e não falta nada às pessoas com deficiência, o que está errado, o que está defeituoso, o que tem defeito são os sistemas, são as ruas, são os prédios, sistemas se mudam, softwares se mudam, não pessoas, pessoas não estão no mundo para serem consertadas, sabe, e a gente destrói esse preconceito apenas com essas pessoas convivendo com a gente, é só convivendo com a diversidade desde pequeno que você consegue entender que essas pessoas são pessoas e não cair naquilo que nos é contado quando a gente nasce, quando a gente vive, quando a gente está se desenvolvendo, que essas pessoas são os outros, que essas pessoas, quando uma criança me vê numa fila de mercado e ela me olha assim, ó, meu Deus, mãe, essa menina não tem um braço, e a mãe, ao invés de explicar, não filha, tem gente que não tem perna, tem gente que não tem braço, tem gente que não é, que tem a sua altura, entende? Isso é a vida, é o mundo, não, ela pega, bota a mão na boca da criança e fala, para, não me faz passar a vergonha, para não, não pergunta, entende? Vem desde aí, do começo da educação, dessa criança não tendo contato com outras pessoas diferentes dela, e é só assim que a gente consegue aí começar a estruturar uma sociedade que inclui pessoas com deficiência em todos os âmbitos, porque a gente foi há muitos anos, por muitos séculos e séculos, excluídos dentro de casa ou dentro de instituições, chamavam outras pessoas para falar de deficiência e agora a gente está começando a ver uma mudança nisso e eu acho que essa live é a prova viva disso, que a gente está começando a dar espaço para pessoas com deficiência falarem sobre as suas coisas, coisas que a gente não tinha há 20 anos atrás e entender que o capacitismo ele se combate na escola, na universidade, na educação, como tudo nesse país se resolve com a educação, o capacitismo também é um dos pontos necessários de ser incluso dentro de, por isso que é muito importante que essas crianças estejam incluídas em escolas regulares, mas que não entendam essas pessoas como defeitos, mas sim a escola do jeito que ela é feita, o currículo do jeito que é feito, as estruturas do jeito que são montadas não incluem essas pessoas, não está nada de errado com elas, o que está de errado é com o sistema e a gente precisa entender isso logo porque estamos em 2020 e eu acho que, por exemplo, agora no Corona a gente viu que pessoas com deficiência definitivamente não são uma prioridade. Dentro das leis que estão se montando, dentro até da questão de possível vacina, pessoas com deficiência não estão como prioridade, pelo contrário, se a gente vê na escala de que vidas que valem e que vidas que valem menos, na medicina e em vários outros tipos de estrutura, a vida da pessoa com deficiência vale menos. Tiveram casos, infelizmente, a gente tem muito pouco dado sobre isso no Brasil, muitos poucos dados estão segregados para incluir pessoas com deficiência. O próprio dado de quantas pessoas com deficiência existem no Brasil oscila absurdamente a cada censo. A gente saiu de 25%, foi para, acho que agora, o que, 12, 6 e mudaram as regras, mudaram o jeito que é feito, mas essa mudança, ela realmente incluiu pessoas com deficiência nesse decorrer dessa mudança? Como é que foi? Foi baseado na ONU, mas foi criado para a realidade das pessoas com deficiência no Brasil? As pessoas entenderam essas perguntas? Sabe, eu acho que tudo, e pequenos exemplos como o da Marina do negócio do Canudo, a gente vê que na hora de fazer, de montar a política pública, essas pessoas não estão presentes, essas pessoas não têm voz. E mesmo quando tem dentro de uma comissão, muitas vezes, rola interesses políticos dentro de uma comissão que deveria ter só interesses públicos de pessoas com deficiência, que deveriam representar essas pessoas. E há muito a ser mudado, eu estou aprendendo aqui em Berlim como que as coisas funcionam aqui na Europa, tem erros, tem acertos no sistema, o sistema não é perfeito, mas é notável a mudança de quanto você vê pessoa na rua, sozinha, fazendo as suas coisas, numa cadeira de roda elétrica que é disponibilizada, sabe? em coisas que fazem essa pessoa ser completamente independente e que me fazem muito bem, saem na rua e ver uma mídia do governo, uma publicidade do governo que inclui pessoas com deficiência dentro dessas pessoas que estão sendo governadas, sabe? E não é só para causar emoção, não é só para mostrar olha que governo bonito que inclui, não, sabe? Existem pautas e políticas dentro dessa questão que, por exemplo, não existem ainda no Brasil, então, no coronavírus a gente viu aplicativos inacessíveis para pessoas com deficiência, a gente viu materiais com PDFs que não eram acessíveis, uma coisa que já deveria, sabe? Coisas que são fáceis de fazer, mas a falta de pessoas lá dentro com deficiência que faz com que a gente não seja considerado dentro desse rolê, que faz com que a gente seja esquecido e que continua com os milhares e milhares de anos que a gente foi escondido, que a gente foi institucionalizado, que a gente foi diminuído, apagado e calado a boca, sabe? Então, as pessoas com deficiência estão, eu vou deixar você falar, estou usando meus 10 minutos. Eu queria fazer uma pergunta, aproveitar. Primeiro, eu queria dizer que uma das coisas que motivou o Senado a fazer essa campanha foi um post seu sobre capacitismo. Eu acho que você ia gostar de saber dessa informação. e a segunda coisa que eu queria perguntar rapidamente, você como tem essa experiência off Brasil, eu não sei há quanto tempo você mora em Berlim, eu queria saber, eu queria que você faça um pouquinho sobre essa experiência sua morando num país de primeiro mundo, de Europa, que tem um outro tipo de visibilidade, de visão sobre o tema. Você quer dizer rapidinho? Olha, mais do que estar morando aqui, é estar estudando políticas públicas aqui. então eu faço, por exemplo, pesquisas, eu estou estudando, por exemplo, sobre políticas culturais. Aí eu faço pesquisas sobre políticas culturais no Brasil. Em nenhum momento políticas culturais no Brasil tem um incentivo ou objetivo de aumentar o acesso à cultura para pessoas com deficiência. Não existem programas específicos quando você vai pesquisar dados, não existem coletas de dados. Quando você vai ver um país como a Alemanha, como a Irlanda, como outros países que estão mais sérios e desenvolvidos nessa discussão, principalmente o Reino Unido, o Reino Unido tem uma coleta de dados, o Reino Unido tem leis incríveis para pessoas com deficiência e nós também temos, mas lá existe uma implementação dessa lei, não fica como a gente sabe só no papel. No Brasil não falta a lei, né? No Brasil não falta a lei, a lei é incrível. Eu falo sobre a lei de inclusão, as pessoas ficam assim, nossa, sério? O que isso existe? Sim, existe, é lindo, é incrível, você lê, nossa, me dá lágrima a lei. Mas, o meu mestrado vai ser a minha tese, como que a gente vai implementar essa lei? Que envolve tanta gente, sabe? Que envolve tanta gente, tudo, né? Eu queria, senador, depois dessa aula que essas três senhoras deram para nós, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a criação da subcomissão da pessoa com deficiência na Comissão de Ações Sociais, que foi criada nessa legislatura, e o que isso pode representar no combate ao capacitismo. Dez minutos, por favor. eu quero cumprimentar em primeiro lugar todos e todas que nos acompanham, vocês que estão juntos agora, estamos juntos, também é uma alegria estarmos juntos. de fato, no Senado Federal, nós temos a Comissão de Assuntos Sociais, em que são abordados assuntos relacionados à saúde, assistência, previdência, trabalho, uma comissão muito importante, presidida pelo senador Romário, também pai, de uma pessoa com síndrome de Down, e nós temos três subcomissões, uma delas, da pessoa com deficiência, que eu presido, a outra de doenças raras, presidida pela Mara Gabrilli, amiga, senadora, e a outra comissão relacionada ao idoso, presidida pelo Eduardo Gomes. Então, é muito importante termos, dentro do Congresso Nacional, e particularmente nesta área, uma subcomissão que permite com que as pessoas debatam, discutam, tenham audiências públicas, em que os órgãos públicos sejam chamados, enfim, que toda dinâmica relacionada à pessoa com deficiência possa ser abordada nessa comissão. Agora, eu quero dizer o seguinte, que eu também tenho um filho com deficiência, já adulto, e a minha esposa já foi professora de educação especial, aposentada, eu próprio já fui presidente nacional das APAES, então, estamos muito envolvidos nessa questão de família, de pessoa com deficiência, de direitos humanos, numa caminhada de vida inteira. Então, a gente tem sempre que lembrar, sabe, Pedro, que a área da deficiência é uma área, como já foi apontado agora há pouco, uma área muito numerosa, pode chegar, de acordo com certos parâmetros, a 10% da população, 15%, 20%, o que significaria, no Brasil, 10%, 20 milhões de pessoas, é um universo gigantesco. Agora, outra coisa que a gente tem que dizer é que é uma área muito variada. Então, nós temos muitas pessoas com necessidades muito específicas, especificidades. E uma coisa do capacitismo é dizer, olha, nós temos que atender o ser humano dentro da sua especificidade, da sua necessidade, que nem foi colocado muito bem pela Marina. Olha, a minha necessidade é esta e tem que haver o atendimento desta necessidade para que eu possa ter uma independência maior nesse aspecto ou em outro aspecto, como a Mariana colocou mesmo em Berlim, quer dizer, ter a cadeira de roda motorizada, calçadas adequadas, guias rebaixadas, restaurantes adaptados para acolher a pessoa com deficiência. Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar. a pessoa física, o espectro autista, deficiência intelectual, múltiplas, assurdo-cegueira, cada um tem a sua necessidade. Então, inclusive, sabe, Pedro, e as pessoas que nos acompanham, eu costumo sempre falar muito não da capacidade, porque todos nós somos capazes de um jeito ou de outro, numa área, em outra área, mais no jornalismo, na arte, no esporte, nisso, naquilo, essa diversidade que existe. Mas a gente dizer, olha, nós todos temos necessidades. Então, mas tem certas coisas no capacitismo que a gente tem que sempre lembrar, não é? Que o próprio conceito de deficiência evoluiu nesses últimos anos. Anos atrás, era pessoa excepcional, não é? controteiro, porque eu me lembro de uma frase de um pai que tinha um filho com 50 anos de idade, ele disse, para mim, quando ele nasceu, era excepcional, depois virou portador de deficiência, depois se transformou com necessidades especiais, e agora, 50 anos depois, é uma pessoa com deficiência, né? E ele disse, mas continua sendo o mesmo filho, as mesmas necessidades e tudo. E eu disse, olha, sabe que você tem razão, mas tem um conceito atrás disso, que é, vamos, é a pessoa, a pessoa que apresenta uma necessidade especial, isso, o capacitismo, coloca muito claro, vamos olhar a pessoa, e qualquer pessoa, você, eu, todo mundo, nós temos algum tipo de necessidade que tem que ser atendida, mas é o ser humano em primeiro lugar. Agora, como valorizar esse ser humano? sabe que 40 anos atrás, quase 40, eu fui diretor da educação especial no Paraná, e lá nós trabalhamos, aqui no Paraná, estou no Paraná, a gente trabalhou muito nesta área, assim, de discutir, né? A pessoa, o pai chegava para mim e dizia, olha, eu levo o meu filho no supermercado, que nem a Mariana colocou também, e o pessoal fica olhando para o meu filho, eu digo, pois é, que bom, desde que eles olhem uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, dez vezes, daí vai ser normal. Ah, não tem o braço, tá bom, não tem o braço, vai lá, mostra, deixa a criança até pegar no braço, olha, está faltando alguma coisa que nem aparece com aquela surfista bonita, né, americana, que perdeu o braço num ataque de tubarão, em que ela deixava a criança pegar no braço e tal, olha, está faltando alguma coisa aí, né? Então, isso vai se tornando algo normal, e 40 anos atrás, uma época, eu estava até meio desacorçoado, porque eu falava com os coordenadores de educação, e, ao mesmo tempo, as pessoas não entendiam muito da área, eu digo, olha, vamos mudar de estratégia, daqui para frente eu não falo mais nada e chamo as pessoas com deficiência visual, auditiva, física, mental, eles falarem. Foi a mudança, sabe, Pedro, completa e absoluta. Ou seja... Se isso já devia ser, já deve ser feito hoje, nesse momento, atualmente, como eu quero dizer, imagina 40 anos atrás quando essa discussão era incipiente, eu imagino, né, senador? 40 anos atrás, e isso foi feito. eu fui presidente da Federação Nacional das Avaes, 20 anos atrás. E eu fazia parte de um organismo internacional que se chamava Inclusion International, com todos os países do mundo participando. E lá, já havia duas coisas fundamentais que eram adotadas, que é a self-advocacy, que é a auto-advocacia, né, quer dizer, os autodefensores, a própria pessoa com deficiência, dizendo o que é importante, o que é necessário, né, e a participação da família, porque tem muita família que precisa ser valorizada, tem filho, né, filhos ou filhas com uma necessidade muito acentuada, e a família não é prestigiada na sua necessidade. Então, 20 anos atrás, nós criamos aqui no movimento das Avaes o Fórum de Autodefensores. Todas as Avaes do Brasil, já nos últimos 20 anos, tem o rapaz e a moça, uma pessoa do sexo masculino e uma do sexo feminino, eleitas pelos colegas, e, obrigatoriamente, fazem parte da diretoria. os autodefensores estaduais e os autodefensores nacionais, e eles se reúnem no Fórum de Autodefensores, de pessoas com deficiências intelectuais e múltiplas, retiram a carta, né, eu fui vice-governador do Paraná, recebi a carta, e aí a gente vê dificuldades, ainda que têm que ser ultrapassadas. Quer dizer, a gente recebia, porque era da área, e sabia da importância disso, mas nós temos que trabalhar a vida toda para que a realidade mude. A gente tem que escutar hoje em dia ainda, eu vou ajudar porque, graças a Deus, eu não tenho problema na minha família. Isso é muito comum a gente ouvir, mas a gente também tem que dizer para a pessoa, olha, naquela época e durante anos depois, nós fizemos um movimento de prevenção de deficiências, dizendo para todo mundo, olha, se você não tem um filho, não é por causa disso, também você não vai trabalhar porque a diversidade, é o pobre, o rico, o negro, zona urbana, zona rural, deficiente ou não, todo mundo tem que ser respeitado, mas você pode ter um filho com deficiência, por quê? Porque a hora do nascimento é ter 100 bolinhas, uma caixa, 97 brancas e três azuis, você mexe as bolinhas lá e tira uma, qualquer pessoa pode tirar uma bolinha azul, mas essas bolinhas azuis, dependendo do caso, podem ser quatro, cinco, seis, sete, dez, quinze, vinte, a probabilidade pode ser maior, pode ser um neto, bisneto, então vamos criar uma sociedade justa para todos, o tempo todo, ou você vai ficar idoso um dia, não sei se você não vai ficar um idoso, cego, surdo, vai ter um acidente, uma doença, a Mara Gabrilli, grande senadora e tudo, como ela sofreu, ela disse também no vídeo dela, olha, será que essa pessoa tetraplégica vai conseguir ser uma senadora que represente? Quer dizer, a pessoa estava olhando para a deficiência e não para a pessoa, isso, obviamente, dentro do tema que estamos debatendo é preconceito, discriminação, capacitismo, menos valorização, então a Mara Gabrilli é uma extraordinária senadora, uma extraordinária pessoa, aliás, eu tenho, o meu chefe de gabinete que você conhece, Pedro Aires, que é uma pessoa extraordinária, tem sequela de poliomilita, eu nem enxergo a sequela de poliomilita, eu digo para todo mundo, olha, meu chefe de gabinete é ótimo, maravilhoso, competente, fala muito melhor que eu, escreve muito melhor que eu, eu digo, olha, é isso, é isso que a gente tem que ter, então, nesse sentido, é uma caminhada, porque o capacitismo, por exemplo, inclusive diz também que a própria pessoa não tem a competência para gerir os seus negócios, eu me lembro a Durina no Will em São Paulo, anos atrás, fazendo livros em braile para o pessoal ficar independente, Soroban, Reglete, mas eu me lembro de uma coisa, fazia o guia de assinatura para que o cego chegasse no banco e ele próprio assinasse pelo guia de assinatura, hoje a realidade é diferente, você já tem toda uma tecnologia à disposição, então a gente tem que trabalhar bastante nisso, sabe, Pedro e colegas, para dizer, olha, os direitos têm que ser assegurados, a gente tem que respeitar as pessoas, não, quer dizer, dizer se é capaz ou incapaz, acabar com isso, agora as pessoas às vezes falam, e eu estava olhando o que a Marina falou, aleijado, tem que ficar em casa, é uma expressão forte, forte, a gente tem que pensar assim, muitos fazem por maldade, ah, vá lá, olha, o teu filho tem uma perna mais curta, uma perna torta, põe uma calça para ninguém ver e tal, quer dizer, são expressões que as pessoas usam e que a gente tem que combater, eu me lembro de uma pessoa no Paraná, diretora de escola comum, que chegou e disse, não, eu não posso atender a pessoa com deficiência aqui na escola, é difícil, é complicado, não, não vou atender, foi falado, discutido, mostrado e tal, e ela se tornou depois coordenadora da área, de tanto que ela mudou, então eu digo, olha, vamos sempre dar uma chance para a pessoa para ela mudar o comportamento, e claro, se não mudar o comportamento, é discriminação, preconceito, menos valorização, considerar a pessoa incapaz, ou coisa assim, mas a gente avançou muito, sabe, Pedro, só para concluir também, a gente tem aqui no Senado, por exemplo, toda a lei de quotas que foi colocada para mostrar que a pessoa é capaz, nós temos a questão que foi levantada com muita propriedade pela Marina do subemprego, a pessoa tem o curso, tem a competência, é capaz, mas está com subemprego, tomar cuidado, só ontem aprovamos o plano de vacinação, Nelsinho Trade foi o relator, e não é que a pessoa com deficiência não seja considerada prioridade, no plano de vacinação, mas o Nelsinho Trade até justificando o senador, ele disse, doença rara tem que estar também, pessoa com deficiência tem que estar, o diabético tem que estar também, outras pessoas tem que estar, então, em vez da gente definir isso em lei, deixe que o Ministério da Saúde, através da sua diretoria própria, secretaria, estabeleça os critérios, desde que isso seja feito de acordo com a ciência e de acordo com transparência, por isso, o Conselho Nacional de Saúde também tem que ver como fazer tudo isso. Agora, a gente tem que melhorar, caminhar, estarmos unidos nisso e combatermos essa discriminação, preconceito, a falta de conhecimento, com aquela frase que a gente sempre coloca também, a gente ama, a gente valoriza, a gente atende sempre muito melhor aquilo que a gente conhece. Então, aquilo que, isso, esse debate nosso é fazer com que a sociedade conheça a área e, com isso, valorize mais a área. Muito bem, obrigado, senador. As três senhoritas aqui têm trabalhos que elas desenvolvem e ajudam no combate ao capacitismo. Eu queria começar com a Mariana Rosa, que tem o livro Diário da Mãe da Alice. Eu queria que ela falasse um pouquinho sobre esse trabalho e outras iniciativas que ela desenvolve. Mariana? Obrigada. Opa. Mais em dois mil e... Agora. Oi, está me ouvindo? Agora estou, deu travadinho, pode seguir. Sim? Tá. O livro eu escrevi em dois mil e quator... Não, em dois mil e quinze, ele foi lançado em dois mil e dezesseis, lá se vão quatro anos e, na verdade, ele foi o início, assim, da minha trajetória como mãe, eu ainda não era uma mulher com deficiência e tinha uma percepção, inclusive, muita coisa que eu escrevia aí, hoje eu já penso diferente. né, eu, felizmente, eu fico pensando isso, que bom que tem um livro que registra a minha mudança, né, a mudança de pensamento, a mudança de paradigma, as coisas que eu pude compreendendo melhor e olha que eu estou falando só de quatro anos, né, de modo que hoje o meu ativismo está muito em torno da educação inclusiva e daí até quero fazer um gancho aí com a fala do deputado senador, desculpa, do senador Flávio Arnes, que justamente reconheço, né, a importância das instituições como as APAES e o trabalho dele de tantos anos atrás, foi um período importante porque naquela época nós não tínhamos outras opções, né, nós não tínhamos, as pessoas com deficiência ou iam para essas instituições ou ficavam em casa ou iam ser institucionalizadas nos hospitais psiquiátricos, né, então era um outro marco, era uma outra sociedade, era como se fosse eu quatro anos atrás escrevendo meu livro com outro pensamento, né, era um outro momento, naquela época a gente era regido pelo modelo médico da deficiência, que é aquele que atribui a deficiência a um aspecto do indivíduo, ao laudo, ao diagnóstico, a uma incapacidade que está no seu corpo, então, conforme esse paradigma dessa época existia esse tipo de, esse modelo de amparo e de assistência e de educação, se é que a gente pode chamar assim, na sociedade. Felizmente, né, acho que esse diálogo entre gerações é importante por isso, o mundo caminha, a sociedade caminha, o movimento das pessoas com deficiência tem crescido absurdamente, pessoas das gerações anteriores, pessoas das gerações atuais, né, como a Isabel Souto Maior e tantas outras pessoas que estão hoje aí na luta, contribuíram muito para que a gente chegasse no que a gente chama hoje do modelo social da deficiência que é esse que não entende a deficiência como um diagnóstico, como um áudio, como algo do indivíduo, mas como uma relação entre a sociedade, tanto a sociedade é que precisa melhorar, se aprimorar, conta de atividades, como disse bem, nesse sentido, a luta é para que as escolas tenham atendimento educacional especializado, as próprias APAES têm progredido nesse sentido, tem a APAE de São Paulo que se tornou o Instituto João Clemente, tem a APAE do Espírito Santo que funciona como atendimento educacional especializado, então a gente vê que a gente está vivendo um momento de mudança, um momento em que ninguém vai precisar dizer as pessoas com deficiência onde elas vão estar, onde elas podem estar, onde elas devem estar, porque elas já estão, elas já são, e o lugar que a gente ocupa é o que a gente quiser, né? E por mais que, aí agora eu falo também como mãe, né? Que eu tenho aqui um duplo crachá, uma mulher com deficiência e mãe de uma pessoa com deficiência, eu sinto que... Eu tenho esse crachá também, tá? Pois é, eu sinto que como mãe de uma pessoa com deficiência, eu posso falar menos, né? Porque quem tem a palavra para dizer da experiência é a minha filha a partir da condição dela, né? A condição dela é bastante diferente da minha, ela tem... Ela é cadeirante, ela é não moralizada, ela tem baixa visão, ela tem disfagia, é uma condição de grande dependência de um cuidador. Isso faz com que as demandas e as reivindicações delas sejam outras, diferentes das minhas, que estou mais próxima daquilo que é considerado o normal padrão da sociedade, eu tenho mais passabilidade, como a gente diz, né? Então, eu sinto que eu preciso ouvir pessoas como ela, se eu quiser levar adiante a pauta que vai ser importante para ela. Então, por isso, invisto no sistema de comunicação alternativa para que... dizer por si, né? E tantas outras crianças, jovens e adultos que também têm condições próximas, também possam dizer por si. É por isso também que eu sou integrante do coletivo feminista Ellen Kellen, de mulheres com deficiência, e também lá a gente conversa sobre essas demandas. Então, o ativismo não está lá no livro. Esse livro ficou num momento específico da minha história, registrou, foi importante, mas hoje eu me movo por meio desse coletivo, me movo pela educação inclusiva, me movo entendendo que a gente caminha na sociedade para um outro paradigma, para um outro momento em que a gente possa abraçar a humanidade com toda a sua diferença, como parte da nossa experiência, e sendo assim, a gente não pode abrir mão disso, né? A gente tem que aprender a conviver, aprender a respeitar, e a gente faz isso, o primeiro passo para isso, não tem dúvida nenhuma, é a educação e é a escola para todas as pessoas. Por isso, acho que a gente vive um momento de transição importante. É isso. Obrigada. Obrigado. Obrigado a você. Mariana Torquato, como eu falei lá em cima, lá no início da nossa conversa, tem um canal no YouTube chamado Vai Mamãozinho aí? Vai, Mariana? É você. Bom, gente, eu comecei o meu trabalho de ativismo em 2016 com as Paralimpíadas no Rio de Janeiro, não sei se vocês lembram que a gente teve, não sei se eu posso falar disso, mas vou falar mesmo assim, nós tivemos uma campanha promovida pelo Comitê Paralímpico, onde era uma capa da Vogue com pessoas photoshopadas com deficiência, e naquela época acharam que seria uma ótima ideia para vender ingressos, e infelizmente, aquilo me, eu não sei, aquilo me deu um gatilho de ver a Cleopires com uma deficiência igual a minha, ocupando o lugar que deveria ser meu ou de outras pessoas iguais a mim, que foi o meu primeiro vídeo, e quando eu criei esse vídeo, eu tinha certeza que só eu e a minha mãe iríamos assistir, porque eu pensava que ninguém falava de deficiência em lugar nenhum, porque ninguém queria saber disso, porque ninguém queria falar sobre isso, porque as pessoas estavam muito felizes em ver as pessoas com deficiência de 4 em 4 anos sendo chamadas de heróis, mais do que atletas, heróis, sabe? E eu me sentia assim, cara, eu não sei nem lavar a louça direito, essas pessoas não são eu, não representam tudo o que eu sou, sabe? Essa imagem estereotipada na mídia, então, o meu trabalho desde então tem sido muito na questão da mídia, de trabalhar a representatividade na mídia tem sido o meu foco, mas nos últimos anos, né, dessa ativismo, eu percebi que nada se faz sem política pública, que nada se move em nenhum país sem política pública eficaz e por isso que eu resolvi vir para Berlim estudar política pública fora do Brasil para sair um pouco do jeito que as coisas são feitas e como elas sempre foram feitas e entender como elas estão sendo feitas em outras perspectivas em outros lugares, sabe? E eu acredito, por exemplo, na questão do COVID, esses dias eu estava assistindo um evento da Unesco em relação a uma pessoa com deficiência na educação e etc. E a gente não viu, por exemplo, vir do governo federal formas, treinamentos, guias de como tornar uma aula online acessível. E é possível, a gente está tendo uma live aqui acessível, mas isso não é estimulado. E a partir do momento que isso não é estimulado lá de cima, isso não vai ser estimulado no meio do caminho, sabe? Isso não vai, alguém vai chegar espontaneamente e falar, olha, tem pessoas com deficiência aí, vamos pensar nelas? Porque nós não estamos nesses lugares, nós não ocupamos os centros de direções, nós não somos as pessoas que estão fazendo essas e tomando essas decisões, independente de lá de cima ou lá numa escola municipal de não sei aonde, sabe? Do interior do Brasil. Nós não estamos nessa escala. E se as ordens, e se as diretrizes não são feitas na política pública em si, onde as pessoas têm que seguir, a gente não vai ser incluído nesse processo. Por isso que eu acho que a questão da vacinação seria muito importante a gente ter uma diretriz de que essas pessoas são, sim, prioridades. Porque dentro de um sistema que não considera que a nossa vida é boa o suficiente, dentro de um sistema que não nos considera como pessoas, dentro de um sistema que nos invisibiliza e continua nos apagando, é muito difícil a gente ter política pública e a gente ter lá um diretor ou outra pessoa de outro setor falando, ah, vamos incluir aí as pessoas com deficiência nesse calendário. Isso não vai acontecer, como não aconteceu na política da questão de educação, na questão de como que a gente vai fazer aulas online, vamos mudar para online? Como que vai ser essa mudança para online, né? A gente vai pensar nesse tipo de coisa? E é muito difícil e é uma discussão que leva dias e dias, mas que precisa ter a inclusão de pessoas com deficiência lá de cima e lá de baixo para que a gente possa realmente ser considerado gente dentro desse panorama que a gente está vivendo de pandemia, onde já existiram exemplos até em outros países de pessoas com deficiência que foram negligenciadas, que foram negadas, respiradores, por exemplo, porque existiam pessoas que eram sem deficiência querendo esse mesmo respirador. nessas coisas, nessas vieses que existem na nossa cabeça, a pessoa com deficiência é sempre colocada para baixo. E isso não vai mudar se a gente não tiver uma educação e políticas públicas de base e de lá de cima que façam que isso mude, sabe? E é por isso que eu estou estudando política pública, é por isso que eu estou tão feliz de estar aqui hoje, porque eu acho que é um avanço para todo mundo, sabe? Queria reiterar também uma questão sobre as nomenclaturas utilizadas, né? Eu acho que a nomenclatura utilizada, ela foi sim evoluindo com o tempo. Há 40, 50 anos atrás existia gente que a nomenclatura de inválido era uma nomenclatura correta, sabe? Mas a mudança de nomenclatura, é claro que não significa que as coisas mudaram ou que essa pessoa deixou de ter uma deficiência, mas significa que a perspectiva de como o seu corpo é usado tem mudado, entende? E aí, ontem, sobre o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, no rádio do Senado, na reportagem que tem no site, é utilizado o termo deficiente. E aí eu fico, poxa, mas a gente não tem nenhum menor cuidado de usar as terminologias corretas dentro de um local que está fazendo esse tipo de política. Ainda bem que a matéria não foi minha, a minha matéria foi outra. Mas eu queria trazer isso aqui, entende? Se não é respeitado nem a terminologia correta na hora de fazer uma pesquisa, na hora de fazer uma reportagem sobre uma data internacional dessas pessoas, você pensar que a inclusão vai acontecer se ela não vier diretrizada, se ela não vier implementada por forma de política pública, não vai acontecer, gente. Não existe, sabe? Já fazem muitos anos que é pessoa com deficiência, mas ainda diversos meios de comunicação, inclusive meios de comunicação oficial do Senado do Brasil, utilizam o termo errado, entende? Então, queria incluir essa... Colocação. Amém. Está colocada. Vamos lá. Marina Batista, que tem o blog rodando pela vida e usa o seu Twitter como uma arma no bom sentido para combater o capacitismo. Por favor, Marina. Bom, o Rodando pela Vida é uma das minhas experiências mais recentes e eu acabei usando mais o Twitter porque é muito fácil fazer a comunicação e o debate nessa ferramenta. O debate, ele acontece muito rápido. Você tem uma resposta de um público de uma forma muito veloz e você consegue expandir o mundo de pessoas que podem te seguir, podem não te seguir, podem ter relação com o mundo das pessoas com deficiência ou não. Podem estar apenas vendo o seu tweet a sua fala numa outra página e vão responder e você vai receber aquela resposta e sendo positiva, sendo negativa, você vai ter formas de se comunicar com essa pessoa. Então, assim, eu acabei usando mais o Twitter mesmo e hoje a minha principal ferramenta de combate ao capacitismo. Eu me dedico muito ultimamente a Roma Mariana à questão da mídia e da comunicação. Apesar do meu interesse muito nato na minha família a respeito de políticas públicas, eu tive uma educação na própria, meu próprio colégio era muito voltado a pensar o coletivo. A gente se considerava uma comunidade, tanto que o nome da escola é a escola comunitária. Então, assim, eram lanches coletivos, a gente via o que fazer para a comunidade, eram ações pensadas para a cidade, sempre quando tinha algum estudo, alguma coisa nesse sentido. O que acontece, Pedro, como a Mariana falou, a Mariana Torpato, vamos deixar claro aqui, é que na questão da Covid, a gente entra muito na questão médica. A gente volta, como a Mariana Rosa falou, à visão médica da deficiência. E eu participei de alguns grupos a respeito do combate da Covid no viés da pessoa com deficiência. a visão médica, ela é ultrapassada, como a Mariana Rosa bem falou, ela evoluiu. Só que nem na visão médica da deficiência nós somos vistos, nós somos contemplados em políticas públicas. Demorou-se até maio, junho, para se estabelecer uma regra de que paciente com deficiência que necessite de acompanhante tem direito ao acompanhante sim, porque ele vai depender das suas, nas suas necessidades mais triviais de um acompanhante. Enfermeiros de hospitais não estão aptos ou com o tempo numa emergência dessa a lidar com as suas especificidades. nós tivemos muito caso de pessoas autistas falecendo com crises nervosas, com desnutrição, porque não tinha acompanhante. Teve muito caso crítico durante essa pandemia. Então, se a pandemia começa lá em março, aqui no Brasil oficialmente, começa em março, os casos vão avançando. se você pensa em política para a pandemia, você tem que já de imediato, se você vai seguir uma ótica ultrapassada que é a médica, bom, temos pacientes com deficiência, eles são de risco, vamos pensar na abrangência das pessoas com deficiência e não se pensa. Então, concordo sim, para a Mariana Torfato, que deixar a prioridade da vacinação para ser definida depois para uma outra entidade, quer dizer que, não, vamos ver como que vai ser, vamos ver se os médicos vão acatar as patologias. eu, por exemplo, tenho uma super dificuldade de fazer meus cuidadores, que são meus familiares, serem vacinados contra a DRIP, e eu tenho que ser vacinada, mas meus cuidadores também deveriam ser vacinados, porque são eles que têm contato direto comigo, que eles não são, eles não são, não existe uma política pública que afirme isso. Então, assim, vamos pensar em realidade Brasil, realidade Brasil, quem depende de cuidados intensos, físicos, não tem capacidade de ter um cuidador profissional. Já começa um capacitismo financeiro, econômico, aí. A gente não tem essa capacidade financeira de bancar um cuidador profissional. Nós somos cuidados pelos nossos familiares. Não existe lugar nenhum em que a gente cadastre ele para ter uma testemunha a algum lugar falando não, esse familiar ele tem direito à vacina. Isso é um absurdo. A gente não pensa em política para a pessoa com deficiência em realidade Brasil. A gente está sempre se mirando lá fora. mas e a realidade Brasil? Ela é levada em consideração até certo ponto, até o ponto de nos negar acesso às coisas. A vacinação, vamos ver como as coisas vão funcionar, mas na hora de nos dar acesso a benefício, não é benefício, porque a gente não tem benefício de nada, nos dar direitos, né? A gente não tem acesso a esses direitos que deveríamos ter, porque se enfermeiros têm acesso à vacina, nossos cuidadores se equivalem a enfermeiros nessa hora. E eles não têm. eu falo muito também sobre a questão da comunicação. Como a Mariana Torfato falou, a gente não se vê na mídia. O jornalismo utiliza termos ultrapassados, nos coloca como heróis. Tem sempre a questão da foi a primeira a passar no vestibular de não sei aonde. A pessoa passou no vestibular, aquele fato vai ser comemorado na família. Por que tem que ser um acontecimento? Não é um acontecimento. Ele vai levar a acessibilidade para a faculdade que ele passou? Pode ser o primeiro a levar a acessibilidade para a faculdade que ele passou, mas não é um acontecimento de relevância. Posso? Com licença. Essa falta de representatividade que a gente está discutindo aqui é uma coisa que bate em todos os setores praticamente. Você está falando de mídia, você está falando do esporte, o senador Flávio Ardo pode dizer isso melhor do que eu, você está falando da política, porque a senadora Mara Gabrilli virou uma referência porque ela é uma grande senadora, uma pessoa que praticamente uma unanimidade eu poderia dizer e chegou aonde chegou por ser mesmo sendo para usar uma expressão capacitista para dar um contraponto, mesmo sendo deficiente ela foi e chegou a ser um Senado Federal. O senador Flávio Arnos pode dizer qual foi o outro senador com deficiência que alcançou o patamar de chegar ao Senado Federal. Quem me lembre do tempo que eu estou na casa foi a senadora Mara Gabrilli e o senador Fleury que era suplente do senador Demóstenes uma época e ele era cadeirante e ficou um tempo na casa. Senador, por que o senhor acha, por exemplo, que a pessoa com deficiência não chega a patamares como uma vaga no Senado Federal e quando alguém eleito numa Câmara de Vereadores em algum lugar no interior do Brasil vira uma matéria de televisão? Por que é tão difícil, por exemplo, uma pessoa com deficiência chegar numa posição política significativa e relevante? Eu quero dizer, inclusive, que isso nos remete também ao tema da visibilidade que é necessária. O fato da senadora Mara Gabrilli estar lá, senadora, competente, capaz, nós estamos olhando para ela, mas todo mundo sabe que ela tem também uma dificuldade, uma necessidade física. O simples fato dela estar lá vai animar muitas pessoas no Brasil que às vezes se sentem marginalizadas, escondidas, se sentem desprestigiadas a dizer, olha, vamos partir para a luta também. Isso aconteceu ontem ainda estava falando numa reunião lembrando Lars Grael. Lars Grael, grande campeão olímpico, teve um acidente com um barco que o atropelou, amputou uma perna e continua numa área esportiva importante, sendo uma referência como ser humano, como administrador, como esportista. Então, a presença dessas pessoas faz com que a realidade vá mudando também. Nós tivemos, pelo que eu não tenho os números, mas muitos candidatos a prefeita, vereador, que apresentavam uma necessidade em alguma área também, seja na cegueira, na surdez, na deficiência física. Agora, só para ver como é importante que a Mara Gabrilli, tendo chegado no Senado Federal, a acessibilidade no Senado também mudou, porque pela primeira vez, uma pessoa cadeirante consegue chegar lá na mesa diretora do Senado, que foi feita rampa. Isso tem que servir de referência para assembleias legislativas e câmaras municipais. E, ao mesmo tempo, a Mara Gabrilli pode votar sem o auxílio de outras pessoas, lá numa bancada que foi adaptada para ela. O que é, quer dizer, a inclusão, a acessibilidade, é isso mesmo, achar um caminho que permita com que a pessoa possa fazer tudo o que for necessário sozinha, sem ajuda de outras pessoas. mas, quando precisar da ajuda de outras pessoas, a gente tem que ter, o que a Marina colocou, a especificidade, o papel do cuidador, da cuidadora. Quer dizer, cada caso é um caso. A própria Mara Gabrilli, ela colocou isso publicamente, eu posso, então, repetir, ela disse que ela não conseguiria sobreviver sem os cuidadores, não é? E não conseguiria mesmo, e uma cuidadora chegou com Covid e ela teve, também foi contaminada pelo coronavírus. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta, sabe, Pedro? Agora, eu queria fazer só uma observação, se você me permita, é que o que nós estamos discutindo é capacitismo, não discriminação, também a colocação da aptidão das pessoas, o não preconceito, não ter os padrões, ditos normais e tudo. Porém, uma das coisas mais fundamentais nessa área é a gente ver a especificidade do caso. Cada caso é um caso. Então, nós dizermos, por exemplo, como primeira pergunta, alguém dizer onde é que a pessoa com deficiência deve estudar? E o pessoal dizer na classe comum. Eu diria isso é capacitismo, porque você não está levando em conta a particularidade, a necessidade, a especificidade da pessoa. Agora, você fazer uma pergunta assim, o que essa pessoa precisa para se incluir na sociedade? fazer um planejamento individual e tal. E a segunda pergunta dizer onde que ela pode ser bem atendida para ela ser feliz, se incluir, se desenvolver, ter as chances. Então, a quase totalidade das pessoas vão estar na classe comum. Eu diria 80%, 90% das pessoas com apoios, quando necessário, na pessoa cega, com braile, soroban, reclete, locomoção independente, é isso. Agora, você dizer todo mundo na classe comum, independente da necessidade, eu digo, olha, é falta de humanidade até, porque uma pessoa com 15 anos de idade que tem o problema do zika vírus, microcefalia e tal, essa pessoa tem necessidades muito específicas. E nós temos que dizer o direito humano de ser atendido tem que continuar acontecendo, porque as pessoas que têm deficiências, necessidades mais acentuadas são aquelas que sempre são mais marginalizadas. uma pessoa com síndrome de Down pode ir para a faculdade, mas tem a pessoa com síndrome de Down que tem que aprender a lavar a mão, a escovar o dente, a trocar a roupa, mas tem que ter o direito da educação assegurada, porque educação não é ler e escrever só, só, é uma independência para a vida, para tudo que for necessário. Então, a gente tem que, eu diria, como pai também, são os pais, as mães que estão aqui junto e as pessoas, nós temos dois caminhos sempre, foco na inclusão, foco na inclusão, mas dizer assim, quem vai ter a última palavra é a família e quando a pessoa com deficiência puder falar, que nem sempre é o caso, a pessoa com deficiência. Só dou um exemplo, que eu fui secretário de educação aqui no Paraná também, um grupo de surdos chegou para mim e disse, olha, nós não estamos conseguindo acompanhar o ensino médio, a gente quer fazer o vestibular, queremos emprego, como foi dito agora, não termos subempregos, queremos salário melhor, para isso a gente tem que fazer vestibular, curso, qualificação, queremos um ensino médio especial, fora da classe comum. Quem é que vai dizer que isso está errado? Eu digo, está completamente certo, porque, ah, eu não vou ouvir a pessoa com deficiência, a pessoa com deficiência está errada, eu perguntei para eles e a inclusão, porque era um debate sobre isso, não, a gente vem junto para a escola, sai junto, está no recreio, agora lá em Paris, hoje, em Paris, hoje, a pessoa com distúrbio de conduta só tem atendimento em hospital, não tem atendimento em escola, na Inglaterra, hoje, o jovem com deficiência intelectual, com necessidade leve, fica o ano inteiro na escola especial, e eles chamam isso de inclusão, o que eu acho um absurdo, absoluto, porque inclusão não é isso, mas eles chamam modelo de escola, por que isso? Porque antes ficava no instituto, na entidade, no internato, a vida toda, como continua acontecendo nos Estados Unidos, eu morei nos Estados Unidos também quase quatro anos, e lá ainda acontece, da pessoa ficar na instituição, na instituição, o ano inteiro, um amigo meu vinha para o Brasil para falar sobre inclusão, eu digo, olha, eu brincava com ele, eu só tenho o direito de falar de inclusão no momento em que você tirar o teu irmão da entidade, da instituição, onde ele está internado desde que nasceu, então, o que a gente tem que ter, na minha opinião? A gente quer valorizar, dar chances, oportunidades, ouvir a família, ouvir a pessoa com deficiência e construir com calma, com segurança, com capacidade, competência, alternativas, as mais variadas para que essa pessoa se inclua na sociedade, isso que a gente quer dizer, seja feliz, no fundo, ser feliz é ter escola, ter saúde, participar do esporte, da cultura, ter emprego, ter remba, não ter preconceito, ter discriminação e lutar contra o capacitismo, não é? Agora, considerar as especificidades da pessoa, olha, aqui a Marina, ela vai dizer o que ela precisa, quer dizer, como ela está dizendo, aliás, muito bem, quero parabenizar a Marina e por tudo, aliás, não só a Marina, mas as Marianas também, e a Mara e a Gabrile, mas a Marina ficou muito clara, é o meu filho também, às vezes, precisa de um tênis, para ser independente precisa de um tênis, ele não sabe dar nó e não sabe dar laço, e não tem tênis com velcro para adultos, como não tem o equipamento com canuto para Marina, às vezes, é coisa tão simples, não é? E que pode, aliás, no Senado, você chega nos gabinetes dos senadores e não tem banheiro adaptado, se um senador recebe uma pessoa cadeirante e ela diz que precisa ir no banheiro, olha, vá lá no fundo do corredor que lá tem um banheiro adaptado, eu tive que adaptar o meu banheiro no meu gabinete, porque eu digo, em hipótese alguma, eu vou pedir para que um cadeirante vá lá no banheiro, tem que adaptar aqui dentro, mas o prédio foi construído, como todos nós sabemos, 60 anos atrás, mas tem que ficar adaptado, aliás, na Comissão de Assuntos Sociais, onde existe a subcomissão permanente da pessoa com deficiência, nós estamos brigando há tempos já com a comunicação do Senado para que haja a tradução simultânea das reuniões para libras, quer dizer, tem o intérprete lá na hora para quem estiver presente, mas não para quem está em casa. Certo, bom, se me permite, eu acho que não devia ser só da Comissão de Assuntos Sociais e da Comissão específica, eu acho que devia ser de todas as comissões. concordo. Esse é o meu ponto de vista. Alguém gostaria de comentar a fala do senador? Eu gostaria. Por favor. Sim. Senadora, percebo que a gente tem algumas coisas que pensa parecido e outras que pensa diferente e que bom esse exercício democrático de dialogar a respeito, né? Eu fico pensando que todos nós temos especificidades, né? Todos nós temos. É que o mundo já está organizado para atender algumas especificidades e outras não. Isso é o capacitismo. Uma escola que está organizada para atender algumas especificidades e outras não é uma escola capacitista, né? Então, eu entendo e essa é a defesa do movimento das pessoas com deficiência, né? que a gente precisa que a gente precisa sim olhar para as demandas que são de cada um, para as demandas que cada indivíduo traz pela sua condição, mas essas demandas na relação com a escola, com o trabalho, como o senhor está dizendo aí agora, como nós todos estamos aqui conversando, né? Então, o prédio precisa estar adequado, a arquitetura precisa estar adequada, as tecnologias precisam ser adequadas, a tecnologia assistiva, a comunicação, a acessibilidade. A gente está falando de vários aspectos em que a gente vai melhorando os ambientes, as práticas, os processos para que esses lugares possam ser lugares de todas as pessoas, né? Me preocupa quando a gente acha razoável que outros países só concebam que determinadas pessoas não estejam em espaços separados e de saúde, né? Como se essas pessoas fossem problemas. A gente está falando num mundo de luta antimanicomial, inclusive, né? Então, eu fico pensando isso. A gente tem condições de atender as demandas de todos os alunos desde que a escola esteja disponível com investimentos e com a devida importância preparada para isso. E para isso existe o atendimento educacional especializado, por exemplo, né? Que hoje só está disponível em menos de 40% das escolas brasileiras. Então, é claro que a gente não tem uma inclusão perfeita na escola comum. A gente nem está tentando isso de verdade. A gente nem fez os investimentos todos. A gente tem menos de 50% das escolas brasileiras com acessibilidade, menos de 40% das escolas brasileiras com atendimento educacional especializado. Então, a gente vai para o caminho mais fácil. Vamos tirar essas pessoas de lá, né? Não, vamos melhorar essas escolas. Vamos melhorar elas tanto que elas sejam capazes de abraçar todo mundo, todas as pessoas, para que a escola possa ser a ante-sala de uma vida de igualdade, de justiça, de afeto, de respeito. Vamos melhorar a escola a esse ponto? E não dá para fazer isso com turma cheia, com professor subremunerado, não dá para fazer isso com um modelo de escola conteudista que espera que o aluno repita o que o professor pensou, com avaliação PISA, com Enem como está, não dá, a escola precisa ser revisada e isso, é por isso que o aluno com deficiência é tão importante para a escola, porque ele dá à escola também a chance de melhorar, a chance de estar à altura dele, né? Como eu disse, a gente vive uma evolução, né? As APAES têm a sua função, tiveram, ainda tem, que a gente vive um momento de transição, não dá para simplesmente não existir mais essas instituições, mas a gente está falando de um horizonte e de uma política pública. Em termos de horizonte e política pública, os investimentos financeiros e o nosso investimento afetivo, né? Tem que estar no sentido de construir o que é comum. Como é que a gente vai dar conta de construir tantas instituições especializadas em um país com uma diversidade tão grande, com uma amplidão, né? De distribuição geográfica tão grande, se a gente não está dando conta nem de acudir à escola pública, né? Então, quando a gente desloca os investimentos para as instituições especializadas, a gente também está enfraquecendo, empobrecendo, precarizando a escola pública, que é o primeiro lugar de produção de justiça social. Então, entendo que nós dois entendemos que precisamos olhar as demandas específicas, mas pensamos estratégias diferentes para fazer isso, né? E que bom poder debatê-las aqui hoje. Acho que é isso, eu agradeço muito por poder ter essa conversa e podê-la fazer num tom amigável, né? Num tom de conversa, sem ninguém precisar aqui ficar se justificando. Apresentamos as ideias e finalizo dizendo que nesse sentido temos hoje um decreto, decreto 10.502, que é justamente o decreto que retoma essa ideia das escolas segregadas, retoma a possibilidade de investimento sob o pretexto de que a família é que tem que escolher, mas na verdade o que acontece é que os investimentos sendo deslocados, a escola pública se enfraquece e a escolha também vai deixar de existir, se é que a educação é uma escolha, né? Ela é um direito a se assegurar. Então, a gente acabou de ter um parecer do ministro Dias Toffoli pela revogação desse decreto que é inconstitucional e a gente espera ansiosamente o Supremo Tribunal Federal no dia 11 para que essa inconstitucionalidade seja suspensa e a gente possa voltar ao primeiro passo que é ter os alunos na escola e depois seguir os demais. Melhorar as práticas pedagógicas, garantir acessibilidade, garantir acesso ao currículo. Opa! Só concluir aqui, garantir acesso ao currículo, garantir acessibilidade, garantir gestão democrática, garantir atendimento educacional especializado e todos os demais passos para que, com isso, a gente tenha um mundo com mais representatividade e pessoas com deficiência ocupando os espaços de decisão e de poder. Muito obrigado. Obrigada. As outras convidadas se sentem contempladas com a fala, Mariana, posso seguir? Eu posso só dar um exemplo? Rapidinho. Rapidamente. No estado do Ceará existe uma associação que o senador provavelmente deve conhecer chamada Abrami e ela conseguiu incluir pessoas com a minha atrofia espinhal tipo 1 dentro de escolas regulares. Pessoas com a atrofia espinhal tipo 1 dependem 24 horas de respiradores. Elas não têm qualquer habilidade corporal para se movimentar, para se expressar muitas vezes. Então, assim, se é possível em uma cidade, em um estado, se fazer política pública para incluir a pessoa com deficiência em uma situação de escola regular clássica comum, é possível em qualquer estado do Brasil. Eu queria reforçar que as pessoas que estão nos ouvindo podem ainda mandar perguntas que serão lidas daqui a pouco, porque a gente está se aproximando do final do nosso encontro. E eu acho o seguinte, acho que o que mais se falou aqui até o momento, se eu tiver errado, me corrijam, é sobre política pública. E a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, é uma importante ferramenta que pretende assegurar às pessoas com deficiência o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais em condições de igualdade com as demais pessoas para que elas sejam mais cidadãs e estejam mais incluídas. Ela completou cinco anos a LBI, a promulgação da LBI. O senador Flávio Arnes, como relator, poderia falar um pouco sobre os avanços dessa lei e o que ainda pode ser feito para melhorar, por favor? De fato, foi um momento muito importante, um avanço importante, um marco necessário, como foi apontado também, o Brasil tem legislação muito adequada, muito boa, moderna, a favor desse grande objetivo que é a inclusão. E a lei brasileira de inclusão vai nessa perspectiva também do grande objetivo que eu quero dizer que é a inclusão social, a pessoa se desenvolver, a pessoa desenvolver o seu potencial, estar bem consigo mesmo, se integrar na família, na comunidade, ter acesso ao trabalho, direitos humanos, quer dizer, essenciais. A própria lei brasileira de inclusão coloca que a gente sempre tem que ver qual que é a alternativa que mais vai beneficiar a necessidade da pessoa com deficiência, e aí eu coloco uma coisa essencial, nós temos, como já foi dito pelas demais pessoas, qualificarmos cada vez mais a escola, mas darmos muito valor para duas situações, que mundialmente são dadas, ouvir as famílias, que é essencial, e a pessoa com deficiência, essas duas situações são essenciais, debatemos, sabe, Pedro, muito no ano passado, antes da pandemia, porque nesse ano a gente assim não se encontrou, nós colocamos como objetivo do ano na subcomissão o debate da avaliação biopsicossocial, que está prevista, inclusive, na LBI, e a avaliação biopsicossocial é essencial para que a pessoa tenha acesso a benefícios que a legislação inclusive prevê, e termos uma normativa nacional, e foi um trabalho, eu diria, muito bem realizado, com o apoio da UNB, Universidade Nacional de Brasília, e também com as pessoas encarregadas desta área no Ministério dos Direitos Humanos, da Mulher e da Cidadania. Muitas audiências públicas foram feitas, e a gente espera, inclusive, que nesse sentido haja um avanço. Não me engano da minha parte, só para dar um dado, o relatório a esse respeito, posso estar errado, foi da senadora Soraya Trunic, não foi? Sim, da Soraya Trunic, exatamente. A Soraya Trunic fez um belo relatório como Comissão de Assuntos Sociais, está bem adequado, mas foram muitas audiências públicas. Eu só quero enfatizar o que foi dito, termos políticas públicas. Isso é essencial. Como obter políticas públicas? O mais essencial é o povo estar organizado, como estão, famílias, pessoas com deficiência das diversas áreas, profissionais, quer dizer, a sociedade organizada. e isso se refletiu nos conselhos municipais, estaduais, nacionais, essa articulação com o Congresso Nacional para que a gente tenha política pública definida na área da educação, da saúde, da assistência, do trabalho. E aconteceram, a gente tem que reconhecer muitos avanços, mas ainda existe um grande caminho a ser percorrido para transformar direitos em realidade. Por exemplo, na área da saúde foi discutida a questão da vacina. A gente está muito atento a isso como sociedade organizada, como subcomissão, como comissão, porque o papel nosso, da sociedade nossa, é acompanhar, fiscalizar para que doenças raras, pessoas com deficiência, diabéticos, doenças autoimunes, quer dizer, um conjunto de necessidades, cuidadores, concordo inteiramente com o conceito de que cuidador tem que estar na área da saúde, equivalente à área da saúde, não há dúvida, na minha opinião, disso. Então, acompanharmos, fiscalizarmos para que a política pública de fato aconteça, porque a LBI traçou os conceitos, as bases, os direcionamentos, ou como que a coisa deve acontecer. E isso tem que agora se concretizar através do dia a dia, transformando o que está na lei em realidade. Perfeito. Bom, mais um canal para as pessoas mandarem perguntas, o acessibilidade arroba senado ponto leg ponto br se vocês mandarem as perguntas, a gente encaminha para os convidados. Bom, como a Mariana Rosa comentou a fala do senador anterior, alguém, uma das duas, gostaria de falar sobre a questão da LBI? Ou a Mariana Torpato ou a Mariana Batista? Alguém? Gostaria de falar sobre os cinco anos da LBI ou o que melhorar? Só para dar um contraponto. Bom, eu acho que a questão da LBI é uma lei de impacto único, de uma certa forma é uma lei que eu tenho muito orgulho que ela existe no meu país, tenho muito orgulho que ela foi feita em conjunto com pessoas com deficiência, mas eu acho que há muitos e muitos desafios numa lei dessa e principalmente numa implementação e fiscalização desse tipo de lei. A gente não fala sobre deficiência, não fala sobre discriminação de pessoas com deficiência, então muitas vezes é muito difícil você, por exemplo, eu, por exemplo, sofro ataques capacitistas esses dias mesmo aconteceu no meu Facebook e eu não vejo que eu sou amparada, por exemplo, para entrar com processo contra essas pessoas porque eu não acho que as pessoas que vão olhar esse processo saibam o que é capacitismo, entendam o que é isso. Então, às vezes a gente tem leis e elas são incríveis, mas na hora de você implementar ela você encontra as barreiras do próprio sistema, um próprio sistema que desconhece o seu próprio preconceito contra pessoas com deficiência, que não fala sobre isso, que joga isso para debaixo do tapete e que não estuda sobre isso, né? Eu quero saber qual que é o juiz, a gente não tem isso nem na educação, imagina um juiz que seja preparado para lidar com demandas de pessoas com deficiência, que esteja preparado para entender o que é capacitismo, para entender qual é o preconceito que existe ali, porque muitas vezes a pessoa vai ler o que está escrito e é capaz de concordar, sabe? Não, eu não acho que isso é preconceito, a pessoa não sabe. Então, existe ainda muita falta de... Foi uma lei muito feita, eu acho, que com um coração, sabe? Aquele coração de mãe, do tipo, a gente precisa disso, a gente precisa daquilo, a gente precisa daquilo outro, só que não foi realmente pensada com a realidade que existe no país, com os stakeholders envolvidos nessa questão, com toda a parte governamental e privada, toda a reforma que existe acontecendo nesses dois âmbitos e eu acho que nesses cinco anos a gente viu que a prioridade foi na parte privada da lei, das empresas privadas e não necessariamente na reforma da questão pública, da questão do modelo médico da deficiência, que é uma coisa importante, que mexe com direitos, que mexe com a forma que a gente é, que a gente tem e recebe direitos, se a gente é ou não considerado pessoa com deficiência dentro desse novo, dessa nova elaboração, desse novo pensamento, isso ainda está atrasado e existem, enfim, iniciativas, mas ainda está muito atrasado e eu acho que é o crucial da lei, né, eu acho que é o coração dessa lei é a gente recolocar o que é deficiência e entender a deficiência não como uma falha da pessoa, mas sim uma falha do sistema, entender que esse sistema precisa ser reformado e a lei ela é maravilhosa, mas como eu falei, vai ser, eu não tenho todas as respostas e eu acho que ninguém tem de como a gente vai regularizar esse tipo de lei, porque é muito complicado, ela fala de muitos aspectos, desde como hotéis, quantos quartos de hotéis devem ter, até tipo, como que as pessoas com deficiência vão ter direito a, como que elas vão ser categorizadas, como elas vão ser analisadas, como a deficiência vai ser vista, então é uma lei incrível, mas que existem muitos desafios e a maioria desses desafios está impregnado na falta de pessoas com deficiência dentro desses locais, na falta de pessoas com deficiência sendo também stakeholders desse processo, sabe? Então é isso que eu queria... Marina, quer falar alguma coisa? Eu acho que para mim, pessoalmente, assim, uma visão leiga de legislação jurídica, eu acho que essa lei, um grande problema dela é que ela é muito celebrada, mas ela é toda cheia de, a depender de normativas, a depender de normativas, como todas as leis no Brasil, e eu entendo isso, mas isso está demorando, isso está fazendo com que o processo dela realmente ser implementada na sociedade seja muito vagaroso. Como o senador disse, e eu repito, eu entendo completamente a questão de se fazer a normativa com muito cuidado e que ela seja analisada, muitas vezes, posterior à legislação, mas isso implica em muita demora e muita controvérsia na aplicação da própria lei. e essa é uma lei cheia de, a depender de normativa, a depender de normativa, diferentemente de outras leis que já foram feitas. E esse é talvez um dos maiores empecilhos que a LBI carrega consigo até hoje, porque ela existe, a gente celebra aniversário, mas a gente não consegue fazer ela funcionar e girar nesse país porque elas se defendem de normativas. Certo. Bom, a gente está chegando ao final do nosso encontro. Eu queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui abrilhantando o nosso evento com as suas presenças e vou abrir a palavra para cada um, três minutos para considerações finais, começando pelo senador Flávio Arnes. Obrigado, senador, pela presença, pelo seu tempo, pela sua palavra com você. Eu agradeço a você Pedro, eu me coloco à disposição, mas eu quero dizer a todos que nos acompanham, todos e todas, que existe uma, vamos dizer, eu diria, uma sensibilidade muito grande do Senado Federal, senadores e senadoras e toda a infraestrutura, a gente está vendo aqui também a 14ª semana de valorização, para tratarmos, abordarmos os temas relacionados à normatização, sabe, Marina, da legislação em relação à pessoa com deficiência. Não existe, assim, ninguém que diga, não, isso não é importante, não é necessário, porque seria, até capacitismo, dizer, olha, não, não vamos fazer. Então, eu penso, assim, que, passada a pandemia, vamos ter o propósito também de nos encontrarmos, discutirmos e juntos fazermos um esforço grande para essa normatização. Há tantos assuntos, como foi dito, que precisam disso, não é? Então, eu quero agradecer, colocar à disposição, enaltecer o trabalho dos meios de comunicação do Senado, que tem sido incansável, rádio, televisão, mídias, e é um instrumento fortíssimo, que todos nós temos à disposição para levarmos esses assuntos e esses debates ao conhecimento da população. Agradeço a oportunidade, deixo uma abração, eu acho que a gente talvez não se encontre pessoalmente, desejar um Feliz Natal, Feliz Ano Novo e um abraço para toda a população por causa da pandemia, principalmente para quem está internado, esteve, em particular para as famílias cujos membros possam ter morrido, em função da pandemia. Abração fraterno para todo mundo. Muito obrigado, senador. Mariana Rosa, por favor, três minutos para as suas considerações finais. Obrigado. Obrigada a você. Eu queria só agradecer também, agradecer pelo debate, pela oportunidade de ouvi-los aqui nesta manhã, de novo, ressaltar a importância da acessibilidade dessa discussão, de libras, de legendas, as audiodescrições que nós fizemos, enfim, isso é uma prática que a gente não deveria também achar que é superficial, ou que a gente pode barganhar, mas pelo contrário, é muito importante, assim como todas as questões que já foram faladas, por exemplo, em relação à acessibilidade nos espaços físicos. A gente tem a lei sobre acessibilidade já há dez anos, o Senado precisa correr atrás para se adequar. Então, agradeço muitíssimo, espero que a gente possa seguir em debate, mais do que seguir em debate, seguir construindo uma sociedade anticapacitista, por justiça social, por direitos humanos, para todas as pessoas, entendendo que pessoas com deficiência são sujeitos, são pessoas e precisam ser ouvidas. Nada sobre nós sem nós. Obrigado mais uma vez. Nós que agradecemos. Mariana Torquato, três minutos, obrigado pela sua presença. Oi, gente, eu quero agradecer todo mundo que está vendo de casa, vocês aí que vieram hoje, os convidados, muito obrigada, senhor senador, as mares que eu acompanho e, aliás, a primeira vez que eu ouvi te falar de capacitismo foi no Twitter com uma campanha do E Capacitismo Quando, que a Marina Batista foi muito, uma porta-voz, desse movimento. Eu lembro que a Fatini também, eu lembro muito dessas questões, acho que isso era 2016, quando eu descobri o que era capacitismo e o capacitismo, eu acho que é aquela coisa que a Mariana falou lá no começo, isso sempre existiu, agora a gente tem um nome, eu não lembro se foi a Marina ou se foi a Mariana que falou isso, mas, e dar o nome a uma coisa que eu sinto desde que eu nasci foi uma coisa revolucionária na minha vida. Muitos dos comentários que a gente via na postagem no Facebook do Senado sobre capacitismo é que isso era mimimi, era que agora a gente não pode nem mais elogiar a pessoa com deficiência, não pode nem mais se inspirar nessas pessoas que é uma coisa ruim e toda essa coisa que ainda existe no imaginário social onde que pessoas com deficiência não sofrem preconceito, que são pessoas que são amadas, que são pessoas que são cuidadas, que são isso e aquilo e não é verdade, quando você convive com uma pessoa com deficiência você vê exatamente as coisas que ela passa, mas isso de forma alguma deve passar por cima do que essa pessoa pensa, do que ela acredita e do que ela quer. Então, eu acho que essa live é uma, cara, um avanço único na hora da gente falar de trazer a voz da pessoa com deficiência para esse tipo de debate e trazer pessoas tão, sabe, tão comprometidas com a causa e que tem visões diferentes e a gente pôde aqui debater essas visões, eu sou muito grata por tudo que o senador já fez por pessoas com deficiência, já tem um currículo incrível, 40, 50 anos atrás não era nem nascida e eu tenho certeza que isso fez com que hoje eu estivesse aqui e pavilhou caminhos para eu estar aqui hoje, mas que a gente precisa agora renovar, refletir e readequar como a gente vê essas políticas públicas em relação a pessoas com deficiência para que elas sejam, sim, as protagonistas dessa luta e as protagonistas dessas políticas públicas. É isso, gente, muito obrigada pela atenção de vocês, meu canal é o Vai Mamãozinho aí, aproveita que você está no YouTube, já pesquisa aí e é isso, gente, um beijo. Obrigado, Mariana. Marina, três minutos para suas considerações finais, por favor, obrigado pela presença também. Eu que agradeço o convite, eu acho que essa foi realmente uma oportunidade única de se trazer o debate a uma esfera superior que realmente é a que faz a política pública, é a que a sociedade elegeu para pensar dela, então, assim, é muito importante como a Mariana fez, reconhecer tudo o que já foi feito para nós até hoje, é muito significativo, mas isso, como o senador também disse, não significa parar por aqui, os debates mudam, evoluem, o ser humano é adaptável, é evolutivo, então, vamos evoluir junto como sociedade, vamos pensar junto sobre pessoas com deficiência, o que não se pensava há 40, 50, 100 anos atrás. É importante que essa live tenha sido protagonizada por pessoas com deficiência, não teve nenhum profissional da pessoa com deficiência, da área médica, da área da saúde, falando por nós, né, a gente tem um lema na nossa luta que é nada sobre nós sem nós, então, isso foi muito seguido à risca nessa live e eu sou muito idiota por isso, porque é um início muito importante, é uma declaração muito importante para a sociedade, ontem mesmo eu estava falando no Twitter para as pessoas fazerem uma reflexão, quantas pessoas com deficiência vocês estão dando voz, você está ouvindo uma pessoa com deficiência, você quando vai entrevistar sobre qualquer área, alguém, você está procurando dar voz à pessoa com deficiência, a sua agência de publicidade, o seu trabalho, está dando voz à pessoa com deficiência, está dando espaço, eu acho que fica essa reflexão final, porque as pessoas estão fazendo no seu espaço pessoal e privado para ouvir para ouvir a pessoa com deficiência, então se você não convive com uma pessoa com deficiência, se você não tem acesso, nem mesmo à distância de observar futuramente pós-pandemia na sua escola, na sua empresa, na sua universidade, uma pessoa com deficiência, siga pessoas com deficiência na internet, porque elas existem, nós estamos aqui fazendo papel de porta-vozes, então é importante que você siga a gente, se você não tem acesso a essas pessoas, porque a gente vai estar trazendo uma outra realidade para você, se você não está tendo acesso, isso é importante, como aprendizado pessoal, então se você quiser me seguir assim como a Mariana fez, eu também vou falar, meu Twitter é Rodando Pela Vida, meu Instagram também é Rodando Pela Vida, e o meu blog é o mesmo nome. Tá bom, como a gente trabalha com equidade aqui, Mariana Rosa quer deixar os contatos? Ah, seguindo essas duas maravilhosas, eu estou, me sinto contemplada, mas o meu Instagram estou, mas o meu arroba lá é arroba, underline, Mariana Rosa, underline 01, é esse, e o coletivo feminista Ellen Keller, que também tem o perfil no Instagram e no Facebook, eu só pesquiso coletivo feminista Ellen Keller, tá bom? Obrigada. Muito obrigado, eu sempre quis dizer isso, cumprida a finalidade deste evento, encerramos os nossos trabalhos por aqui, muito obrigado por vocês todas, obrigado. Obrigado, senador. Tchau, gente. Tchau, Tchau, Tchau,